Salve galera, iniciante do Martelinho de Ouro Aqui é o Paulo com mais um vídeo Vamos que vamos Ó Esse aqui é um Nubita, certo? Ó Ele é um forro bem chatinho pra desmontar, tá? Eu aconselho não desmontar e dar partida no carro Porque a luz do airbag acende no painel Tá vendo? Ó Pra evitar de desmontar Essa porta Ela tem uma amassadinha aqui, ó Vou colocar a luminária aqui pra vocês poderem ver Ó Tá vendo? Ela tem esse amassadinho Ó O que que nós pode fazer? Ele é no meio da porta, ó Ela com a Se você abaixar o vidro, o espaço aqui é curto, certo? E ela é uma Essa porcaria, essa pestana aqui, ó Ó Tá vendo? Aqui ela entra Embaixo do retrovisor, certo? Então pra evitar de você ter que desmontar o retrovisor Pra você fazer um serviço rápido Ó, você desencaixa ela Ó O espaço suficiente pra quê? Ó Tá vendo? Com esse espaço aqui Você consegue colocar O protetor, ó Entra sozinho, tá vendo? Ó, facinho E A alavanca Que é a que eu vou usar, ó Ó O espaço tem de sobra Ó Tá vendo? Ó E você executa o serviço, ó Ó Tá vendo? Tranquilamente Sem precisar O tempo que eu vou gastar pra tirar um forro desse É o tempo que eu faço um amassadinho desse aqui, ó Vocês vão acompanhar, ó Ó Vou parar ele nos dois minutos Parou Parei ele nos dois minutos, certo? Agora vamos executar esse trampinho aqui, ó Colocar a ferramenta, ó Até chegar no amassado A outra porta eu desmontei O Kennero eu tava fazendo vídeo aula pro próximo módulo, certo? Que agora o próximo módulo já é amassado em carro Então por isso é que Aquela eu precisei desmontar E é amassado pequeno, tá? É amassado pequeno agora Primeiro foi na bancada E agora foi Segundo módulo É amassado pequeno em carro E o próximo módulo vai ser amassado médio Deixa eu pegar o pino ali Não sei se vocês estão acompanhando Tá dando pra acompanhar, né? Ó Vamos mais um pouquinho Ele tava um pouquinho tensionado Já tá um sinalzinho Vamos capar ele Essa é a importância Do protetor de vidro Tá vendo? Vou pegar o outro cavalo aqui Pra ver que ele tá calçando legal Essa daqui que vai Travar melhor Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu vou pegar o pino ali A gente fica com o pino ali Tá vendo? Essa daqui A gente fica com o pino ali Agora eu vou pegar Esse tipo de pino ali Gente e Nossa Eu vou pegar Eu quero pegar Pronto, três minutos Dá mais uma Levantadinha aqui embaixo Tem uma Sombrinha cá em cima Aqui Não é do amassado Mas como ela apareceu Nós vamos Remover ela Pronto, tá amassadinho conectado Tá vendo? Demoramos Pera aí que ainda tem Um sinalzinho de nada Aqui, mãe, tem Tá sujo, pera aí Aqui, ó Tá me atrapalhando Essa sujeirinha aqui Na verdade era mais sujeira mesmo Ó, tá vendo? Amassadinho de se fazer em quatro minutos Tá vendo? Quatro minutinhos Amassadinho zerou Importância das ferramentas Agora você vem aqui Tira o protetor Ó, tirou o protetor Ó, a canaleta Só vir encaixando ela daqui pra cá Ó Ó Ó Tá vendo? Tá vendo? Zeradinho Tá vendo? É o tempo que você ia gastar pra tirar o forro de porta Você faz o trampinho, beleza? Tamo junto Valeu